Olá galera, gravando um novo vídeo para vocês E hoje agora a gente vai falar sobre o Nordeste aqui, né? Olha, tudo bem verde, do verão agora Mostra o chocolate aí, Nélice O chocolate cresceu bastante Agora vamos entrar para cá para ver A gente está mostrando as melhores flutas Olha o pé de goiaba Olha o pezão de manga aí Olha o tamanho da manga aqui, pessoal Olha o tamanho da manga Olha o tamanho da manga Olha ali Mesmo, hein, Nélice Agora que estou percebendo o tamanho do ninho Eu não sei É um passarinho que mora aí, ó Já tem até filhote lá dentro, ó Pois é, mas eu não sei qual é Tem filhote lá dentro, deixa eu ver Como é que tem filhote lá dentro? Eu acho que não Ah, tem, Nélice, olha lá, olha Olha, 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 olha Olha, 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 olha Ele está aí, ó, e a mãe dele saiu, está vendo aí, ó Como ela ainda é natureza, né? Ele está no ninho, ó, esperando a mãe aí, ó Nossa, ele é novinho, Nélice Pois é, pessoal Está vendo aí, ó Olha o solzão aqui, como é que está quente aqui no Nordeste Olha, está muito quente Chega, Maria Nélice Está muito quente demais Aqui nós vamos tomar o bando Agora Eita, menina, não sei, não De manhã, agora 10 horas Bom no bando de piscina, né? Ah, mas agora não, né? Olha aí o pesão de caju verdinho, verdinho Aqui também tem o pé de caju Mas também não sou pequenininho Porque nós vamos vir aqui Volta aqui não, volta Volta já o passarinho, volta Nélice, lá volta aí Tem um ninho Tem um ninho aí também? Tem um ninho Aqui os passarinhos, olha que fofo Eita, outro ninho, hein, Nélice É, outro Outro ninho Olha, já estou grande, olha Aí não dá para voar, mãe Cadê a mãe deles, hein? Oxe, a família precisa comer Aqui, nem a outra Olha que lindo Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá A mãe deles Olha lá, olha lá Tá preocupado, vamos voltar para Eita, ela voando aqui, ó Vamos voltar, aí depois Quando ela tiver domina, a gente grava Vamos voltar Chocolate, fica quieta Olha ela aqui, gente A mãe deles, ó Que passarinho é esse, Nélice? É uma sabiá? Não é sabiá, eu não sei É uma garrincha? Não Olha Garrincha, garrincha é meio amaranjada Só não é garrincha, não Garrincha é mais amaranjada Olha ela voando aí, como é linda a natureza, né, gente? E tanto do pássaro Ô, Nélice, o que você fala aí para o público Sobre o seu canal aí? Se inscrever no canal É para se inscrever no canal É para se inscrever no canal, é deixar o like e compartilhar E também, galera, é para assistir os vídeos, é para assistir mais os vídeos, tá bom? Assistir os vídeos, deixar o like, compartilhar, né, Nélice? Fala para o pessoal aí, Nélice, que a gente mora onde? Aqui no Nordeste, o que mais? No Nordeste, a gente mora aqui na Paraíba Fala assim mais alguma coisa para o público, que o pessoal quer saber Tipo, aqui na Paraíba tem vários lugares lindos, né? Nordeste, para gravar vídeo, né? Mas devido o quê? É devido à doença Pandemia É o que mais, Nélice? Corona Que a gente não pode estar saindo muito para gravar os vídeos Por quê? Por quê? Justamente você nem tomou a vacina ainda, né, Maria Nájla, né? É, por isso que a gente não pode ficar saindo Só quando eu tomar a vacina, aí eu posso viajar Viajar para gravar os vídeos aí afora, né, Nélice? Não é possível, vai Então, galera, eu estou falando por que a gente não vai sair aí afora Tipo, gravar os vídeos aí afora, por quê? Eu nem tomo a vacina, Nélice, não tomo a vacina A turma ainda não tomou a vacina, mas ainda vai tomar É por isso que a gente não está gravando esses aí afora assim Tipo, grande Quando tem que esperar, né? Quando tomar a vacina, a primeira dose Tem que gravar os vídeos de acordo do momento Os vídeos assim Aqui a maioria dos vídeos é mais no Nordeste, né, Nélice? Que a gente tem que gravar, né? É, mas depois que nós tomamos a vacina A gente pode gravar vídeo aí Passear aí afora, gravar os vídeos, né, Nélice? Isso mesmo Então, Nélice, o que você pede para o YouTube, para todo o pessoal aí do Brasil? Fazer o quê nos seus vídeos? É, para deixar o like, inscrever no canal e comentar E também compartilhar os vídeos, né, Nélice? Compartilhar os vídeos Olha aqui, galera, ó Como é linda a natureza, né? Olha aqui o espaço Cadê a mãe dela, hein? A mãe dela está bem preguiça Olha que linda, olha A mãe dela está ali, ó Lindo espaço É verdade, olha lá, mãe dela Olha lá dentro do mato É linda demais a natureza, né? Ei, galera Vamos lá agora para ver para o outro ninho Para ver se a mãe já chegou do outro ninho Vamos olhar lá Vamos lá, vamos devagarzinho Senão ela pode ver a gente Olha as bananeiras A gente tem que ser sincera Não adianta mentir para o público Sim, Nelson Você tem... Vem cá O que você fala aí Para que já tem dois mil inscritos O que você tem que falar para o público aí? Vem aqui, fala Eu vou agradecer Porque... Tem que agradecer, né, Nélice? É, porque essa meta a gente falou Quando a gente tinha mil É, agora já tem dois mil Vem cá, Maria Nájula O que você fala aí para o público Assim que já tem dois mil inscritos Agradeça Eu estou agradecendo Se inscrever no canal Ativar o sininho Vai lá, se torna o nosso Minha está aqui embaixo E ativar o sininho E ativar o apetite Mais ou menos para se inscrever E compartilhar o vídeo Compartilhar os vídeos, né, Nélice? Tipo assim O verso é um desafio Você tem que compartilhar os vídeos Para 20 pessoas É Para 20 pessoas Depois desses 20 pessoas Vai compartilhar para mais pessoas Exatamente Então, Nélice Você agradece Em nome da turminha aí Já tem dois mil inscritos Para avançar cada vez mais As pessoas têm que compartilhar o vídeo, né, Nélice? Os vídeos, né? E assistir todinho os vídeos, né? Sim Vamos olhar lá se a mãe já chegou no ninho ali Não, acho que ainda não chegou É, não chegou ainda não Chegou ainda não? É que era um passarinho grande É, eu acredito que ela foi bem buscar comida, viu? Aí você É desse tempo seco Ela precisa de minhoca Para alimentar o passarinho Aí não tem minhoca por aqui Olha aqui, pessoal Já está chegando as acerolas, olha Olha o tamanho das acerolas Olha o tamanho das acerolas Olha o tamanho das acerolas Está na época assim, né? De acerola Pinha, né, ó Pinha É tão linda a natureza Que a gente Temos que Desfrutar, né? Da natureza É lindo demais Olha os pés do goiado Tudo verdinho Quando a chuva não é igual A gente faz isso aqui, ó É, tem que molhar, né? É, agora tem lagarta de fogo aqui Tem que molhar Olha ali, ó Tanto de flores que tem já Nos pés de No pezinho assim de Goiaba, né? Olha o tamanho das flores aí, ó Pra sair a goiaba Olha o tamanho das goiabinhas novas aí, ó Olha ali também tem as mananeiras, né? Olha o tamanho dela É isso aí Que linda Olha, pessoal Olha aqui, Nath Olha o tanto aqui de acerolas que já tem, ó Já que ali tem mais quantidade que eu amo Olha Mais acerolas Sim, mostra as cabaças aí, pessoal Aqui as cabaças Olha o pé de cabaça aí, pessoal Olha o pé de coitê, né? É o pé de coitê Mas as pessoas geralmente chamam cabaça Chama cabaça Por que chama cabaça? O que, ó? Um bichinho Essas cabaças aqui servem pra O pessoal abre Pra colocar aqui Sabe o que aqui no Nordeste? Sim É cuia É cuia que o pessoal chama Então, no caso, eles catam feijão Catam arroz Nessas cabaças E geralmente as pessoas compram Pra levar lá pra fora Pra vender fora, assim Do Nordeste O pessoal pinta É, fica o quê? Um... Coisa muito linda, né? Coloca na estante Uma coisa maravilhosa Ó, só por aqui Só por aqui A casa da princesa Tem pé de coitê Porque nenhuma casa Eu nunca vi mais Tem pé de coitê Só essa casa aqui Tem pé de coitê Verdade Eu nunca vi Olha Olha aqui, ó Olha as pequenininhas, ó Lindo, né? Tudo na época, assim Tudo assim na época Cadê? Tudo na época, assim Do inverno Ficou tudo verdinho Tudo perfeito É uma maravilha Botou a pássaro Vamos olhar lá Fica aí, Ness Ela voou? Ela tava mesmo aqui Dando a minhoquinha Pro passarinho Tava dando a minhoquinha Assim, da boca dele Pois é, você Era pra ter certificado lá E eu ter vindo gravar aqui Não é porque ela Eu tinha Olha, eles vão beber água Olha, eles tomando banho Olha, eles tomando banho Olha, que lindo Por isso que tem que ter água Olha, eles tomando banho Galera, um passarinho azul ali Eu sei, acho Dá água azul É azul claro, ele, né? É Dá água, ele Aí a gente coloca água Pra as galinhas beber E até os pássaros bebem Vai tomar banho Dá uma banho também, ó Chegar perto ali Eles voam É porque o caro tá grande Eles precisam tomar o banho mesmo, né? Olha que lindo Olha, eles vacham Pular dentro da água também Está cadetado Eles gostam de uma água, viu? Os passarinhos Eu sei, é azulzão Esse é o azulzão É azul claro, ele? Ele é azul claro E o azul azul escuro Olha, mais outro, sim Só que ali é fêmea Fêmea e macho Fêmea e macho É um casalho Olha que lindo Tomando banho O azul clarinho É a fêmea E essa azul escurinha É linda escura Olha que lindo A natureza, né, gente? Um vídeo desse É maravilhoso Um banho também desse Gostou, você tá bem maravilhoso Tá muito quente o Nordeste Depois eu vou comer um banho Um calor desse Eles voaram O que mais tem aqui é pássaro Olha pessoal É como o Nálcio falou aí pra vocês Aqui a gente mora no Nordeste Tem várias opções De a gente sair pra gravar os vídeos Lá fora Mas a pandemia Por conta da pandemia Tá muito Tá voltando tudo de novo Então, por exemplo Maria Nája Ela não tomou a vacina ainda E o Nálcio tomou a vacina ainda Então A gente estamos aqui pra agradecer A mais de dois mil inscritos Que já se inscreveu aí no canal De Nálcio e sua turminha A gente agradece Em nome de todos E da turminha Nálcio e sua turminha Então o que que eu peço Pra vocês Continuar Se inscrevendo Compartilhando os vídeos Deixando o like Assistindo o vídeo completo Pra as pessoas Cada vez mais Assistindo Os vídeos Vai chegar longe E a gente vai continuar Gravando os vídeos Pra vocês Então o que eu peço Pra vocês Fazer isso aí Sabe E a gente agradece Eu falo no meu nome O nome De Nálcio e sua turminha Agradeço A todos vocês Que já está inscrito E se inscreva Aquelas pessoas Que não se inscreveram Se inscreveram ainda E quando a pandemia Passar mais E as crianças Tomarem a vacina A gente vai sair Mais pra fora Pra gravar vídeo Muito mais Melhor Do que os que já foi Gravado Já foi postado Aí no vídeo Certo? Então a gente Por enquanto A gente tem que Colocar os vídeos Mais ou menos Não pode Colocar os vídeos Mais Do que a gente Não pode fazer Certo? Então fica aqui A minha dica Se inscreva no canal Na sua turminha E vai deixando Like E vai compartilhando Todos os vídeos O que a gente Puder fazer A gente vai fazer Tá bom? Né Nájula? É Deixa o ai pro pessoal Que está em casa Tchau Tchau pra vocês Se inscreva no canal Ache o sininho E vai lá no canal Lindo da natureza Né? O tão dica Lindo aí Amarelinho Petinho amarelinho O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Olha aí, gente. Tá vendo aí, pessoal? A mãe voltou, dando comida para a filhota dela. Tá vendo aí, pessoal? Como ela é linda. Olha que linda. Olha, Nalice. Olha, ela voou de novo. Vou mostrar para o Nalice. Viu aí, né, pessoal? O filhotinho dela está aqui. Como a gente já mostrou aí, agora a mãe estava aí, dando comida para ele. Tchau, tchau. Tchau.